Essa CPI, infelizmente, serve para quase nada, porque ela não investigou o que aconteceu com os recursos da pandemia. Nós enviamos bilhões de reais para os estados e municípios, foram quase 200 bilhões de reais para a estruturação da rede de saúde, para a aquisição de materiais de insumo, enfim, a estruturação de toda a rede de saúde. E houve muito desvio, houve muita corrupção. Operações da Polícia Federal apontam para bilhões desviados nos estados e nos municípios. A CPI não quis investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios. Ela concentrou a investigação em relação ao governo federal, acusando o governo federal numa retórica pré-eleitoral, numa retórica política. A política acusa o governo federal sem provas. Fala de corrupção, mas não há corrupção. Não há um centavo de real desviado pelo governo federal. Há acusações contra estados e municípios. E nesse aspecto, a CPI não quis investigar. Isso foi muito ruim. A sociedade está acompanhando e não consegue conceber isso. Eu sou a favor de que a investigação acontecesse com relação ao governo federal, mas também nos estados e nos municípios. Então, o relatório final vai ser um relatório político, que vai tentar fazer o enquadramento do presidente da república, que nem poderia ser investigado na CPI. A nossa Constituição não permite que o presidente da república seja investigado no âmbito de uma CPI. Isso ofende a separação de poderes, mas eles, na retórica política, estão dizendo que vão acusar o presidente da república de vários crimes. Isso não dá em nada, porque não é o caminho próprio. É apenas um embate político que vai ser utilizado no jogo eleitoral de 2022. A sociedade brasileira conhece muito bem quem são os integrantes da CPI e quem está acusando o governo. Por que está acusando? Nós temos um caso aqui, muito emblemático, que é o caso do consórcio do Nordeste. Esse consórcio envolve ali nove estados do Nordeste. Lá nós tivemos, talvez, um dos maiores escândalos, com compra de respiradores, pagamento antecipado e nenhum equipamento entregue. Há, inclusive, delação premiada dizendo que houve um grande acordo de corrupção. A CPI nunca aceitou investigar o que aconteceu nesse consórcio do Nordeste. A sociedade não aceita isso. Acusar o presidente de algo que ele não cometeu e proteger aliados políticos dos estados é algo muito ruim. É uma mensagem muito ruim. Então, eu acho que no jogo pré-eleitoral, eles vão tentar usar a CPI nas eleições de 2022. Mas a sociedade brasileira sabe muito bem separar quem é quem nessa história. Então, eu acho que no jogo está chegando. Obrigado.